Carioca Meu amor Só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar Rapaz, que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Basta um jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho Assim para nadar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio Ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar Rapaz, que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca É...